Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de compras e estas são então as compras de junho eu acabei de chegar do Pingo Doce e do Lidl, como sempre, acho que aqui nada muda e então fiz aqui algumas comprinhas não exagerei nas compras porque eu decidi que nestes próximos meses eu vou querer limpar ao máximo a minha dispensa frigorífica e congelador e arca, essas coisas todas queria mesmo limpar ao máximo para depois também fazer uma boa limpeza na arca fazer uma boa limpeza no congelador e como ainda tenho assim algumas coisitas, não muitas a verdade é que eu nos últimos meses não tenho comprado assim muita coisa e tenho gasto aquilo que tenho então este mês queria ver se continuava nesse ritmo para gastar o máximo que eu pudesse com isto também estou a poupar, não é? na parte da dispensa não me faltava assim muita coisa só aqueles básicos habituais que eu utilizo nas receitas aqui de casa como os bechamelos, estas coisas assim um bocadinho de atum queria também, vocês vão ver que eu não comprei muita carne nem muito peixe porque também, com exceção desta parte de querer gastar o que tenho queria também ver se este mês apostava em saladas fazia assim coisas um bocadinho mais leves com alguns legumes, alguns vegetais e por isso ia retirar um bocadinho aqui a carne coisas um bocadinho mais pesadas estamos agora a entrar aqui no calor, eu pelo menos estou cheia de calor acabei de subir com as compras e estou a suar e estamos a entrar então aqui, estamos muito próximas do verão e quero então começar a fazer aqui receitas um bocadinho mais leves, mais frescas e então decidiram apostar tanto na carne nem no peixe e depois vou apostar então em outras coisas durante o mês para que a gente aproveite assim refeições realmente boas e leves portanto, vou começar aqui com as compras do Pingo Doce e depois passamos então para as compras do Lidl e eu vou começar então aqui pelo pão, eu precisava de 30 unidades de carcaça da Alteia quando eu cheguei ao Pingo Doce não tinham suficientes portanto, encomendei e enquanto fui fazer as compras eles estiveram a cozer portanto, tem 10 em cada saquinho assim já dá para o mês inteiro comprei também aqui então uma embalagem deste pão rustic que eu tenho gostado muito para os meus lanches juntamente então com a compota sem açúcar que eu tenho gostado também muito e portanto foi este o pão que eu comprei depois na parte dos congelados eu comprei esta embalagem como sempre de batatas em cubos já pré-fritas para fazer o meu bacalhau com natas e comprei então o bacalhau já demolhado e desfiado do Pingo Doce também para fazer a mesma receita depois aqui na parte dos frescos temos então aqui vou começar aqui por trás esta batata para cozer eu comprei porque quero fazer novamente este mês aquela salada fria de batata que leva maionese que é muito bom é mesmo só cozer a batata e depois colocar um bocadinho de maionese quando ela estiver fria e é um ótimo acompanhamento agora neste tempo um bocadinho mais quente comprei também aqui melancia espero que esteja boa comprei este quarto de melancia que também é algo ótimo para estes dias depois temos então aqui pepino dois pepinos bem grandes para as saladas que é algo que também gostamos muito banana acho que são mais ou menos 5 a 6 unidades depois temos então aqui cenouras que eu comprei esta embalagem de dois quilos se não me engano são dois quilos que também dá para bastantes coisas dá para ralar para as saladas dá para cozer dá para assar com legumes assados no forno perfeito alface iceberg vocês sabem que eu gosto muito por ser assim mais crocante papaya comprei duas unidades de papaya também para os lanches laranjas laranjas e por fim comprei aqui azeitonas e trouxe duas variedades uma delas é alentejana e outra é mista com alho depois vou colocar então num recipiente e vai dar para as saladas durante o mês eu gosto muito de colocar estas azeitonas nas saladas frias e de legumes e frescos é só vamos então agora começar por aqui podemos ir já à parte da higiene e eu comprei então uma embalagem de papel higiênico coisa que eu já não comprava há muito muito tempo eu acho que desde o ano passado que não comprava papel higiênico porque eu tinha aproveitado umas promoções que tinha encontrado no Pingo Doce de embalagens muito grandes já nem me recordo 70 e tal rolos talvez não sei e então aproveitei comprei armazenei e deu para este tempo todo portanto é o primeiro pacote que eu comprei este ano se não me engano eu não quero estar a mentir comprei depois também então estes discos para nem é tanto para desmaquilhar até é mais para eu colocar o meu tónico eu gosto muito de colocar o tónico depois do banho e utilizo sempre estes discos são muito práticos comprei também três sabonetes da marca Pingo Doce que eu gosto muito estes são os meus cheios favoritos e eu vou simplesmente acabar aqui a parte de higiene e depois tenho que trocar a bateria porque já estou a ficar sem bateria portanto comprei estes três cheiros que são muito aromas que são muito muito bons são os meus preferidos o que eu não gosto muito é o de pêssego pasta de dentes que vocês sabem que eu gosto muito desta do Pingo Doce acho que não fica nada atrás da Colgate um desodorizante para mim não comprei para o marido porque ele comprou mesmo há muito pouco tempo ainda para aí há dois dias ou ele acabou ele precisou de comprar antes das compras e depois comprei então aqui os shampoos para mim este eu tenho gostado muito deixa o meu cabelo muito limpo e sem oleosidade pelo menos durante dois dias coisa que não era habitual e este é para o marido mas posso também dizer desde já que tenho amado portanto quando o meu termina eu utilizo o do marido nos últimos dias e também é ótimo tenho gostado mesmo muito, muito, muito e agora vou trocar a bateria e já volto e um segundo depois estou de volta e portanto aqui na parte das bebidas eu comprei um garrafão de água luso comprei também duas garrafas de água para nós levarmos para o trabalho e a minha já está aqui não a meio mas quase porque estas compras foram tensas tive que fazer aqui não sei quantas vezes a subida e portanto estava cheia de sede e portanto já bebi quase metade da garrafa depois quis comprar aqui alguns swipes novos que ainda não tivemos a oportunidade de experimentar e portanto ainda não tínhamos experimentado este tónica limão tínhamos experimentado sim um de limão mas era diferente deste e portanto trouxe este para experimentar este já tínhamos experimentado que era o pink mas eu gostei muito acho que é o meu preferido até o momento e portanto trouxe mais um este é citrus portanto também estou curiosa e por fim trouxe este ginger ale que também quero muito experimentar portanto nós estamos na vibe do do gin e depois para bebermos aqui quando nos apetecer um guaraná para o marido que ele gosta muito eu não gosto e um iced tea para mim de manga e de bebidas foi só depois aqui na parte de mercearia eu comprei aqui um frasquinho de feijão frade que eu também quero fazer então este mês uma salada fria com feijão atum um bocadinho de cebola um bocadinho de ai isto é a minha cabeça de salsa pronto assim uma saladinha muito boa comprei também aqui grão de bico também exatamente para fazer uma salada fria depois azeite eu gosto muito deste tupinho doce e portanto trouxe então uma embalagem também uma embalagem de óleo que o meu está mesmo a terminar e eu cá em casa só utilizo o óleo para fazer bolos ou então para quando frito ovos eu gosto muito de fritar os ovos com a frigideira pincelada com um bocadinho de óleo depois bebida de soja sem adição de açúcar eu gosto muito desta e na última vez que lá fui não tinha portanto trouxe agora molho bechamel uma embalagem grande para quando faço assim lasanhas e bacalhau com natas e uma mais pequenina às vezes para receitas que não leva tanto o molho bechamel como por exemplo às vezes não levam a parte de cima de ir ao forno um topping então utilizo assim embalagens mais pequenas depois de galão só trouxe uma unidade uma caixinha porque o marido não tem bebido muito agora que está um bocadinho mais quente ele não tem bebido tanto ao pequeno almoço então eu tenho ali bastante que sobrou do mês passado 4 unidades de atum eu tenho também algum na dispensa portanto não precisava de muito aqui leite de coco para fazer caril e também ainda tenho uma embalagem na dispensa polpa de tomate para variadas receitas para o meu risoto tem então este aqui caldo de legumes que eu utilizo dois por cada risoto e pronto é algo que vai rápido comprei também aqui estes chás para colocar na água deste 100% da marca 100% supostamente é sem açúcar e então trouxe um com sabor a pêssego e um com sabor a limão será bom não será bom logo vamos descobrir e depois trouxe então esta embalagem de cones que eu não era para trazer este era o produto da semana e por acaso eu só descobri que havia produto na semana que havia produto da semana na caixa porque a menina é que me informou isto é eu passei o cartão do Poupa Mais ela perguntou se eu tinha a aplicação eu disse que sim eu ia mostrar a aplicação ela disse que não havia necessidade eu estava a dizer que sim que tinha a aplicação e foi aí que descobri que havia o produto da semana porque eu quando entrei no Pingo Doce não havia nada na entrada a informar isso portanto eu pensei que já nem estavam a fazer este tipo de campanhas e portanto isto ficou de graça depois na parte de frigorífico comprei aqui manteiga e comprei então estes queijinhos Babybel e foi só produtos de limpeza também não comprei praticamente nada comprei só mesmo este limpa vidros que vou experimentar ele tem cheirinho a lavanda e portanto vou ver se gosto ou não os outros estavam muito muito caros este aqui acho que nem a 1 euro chegou acho que era 80 e tal cêntimos posso estar a mentir mas vocês já vão ficar aí com o preço e enquanto com mais barato estava a 2,59 e eu achei que 2,59 era muito caro para mim e comprei então aqui o detergente de roupa como eu também não vai dar para o mês inteiro e comprei então o meu preferido que é este da orquídea e foi então o que eu comprei na parte de limpeza e por fim para a Mia eu comprei aqui então a comida dela que é então a comida úmida com molho e comprei para já um saquinho de areia e entretanto vou comprando mais durante a semana as próximas semanas e foram estas então as comprinhas do do Pingo Doce o valor total é este que vai aparecer agora aqui e como vocês podem ver eu não comprei assim muita muita coisa mas o valor é altito mas é o que é é os preços que são nós é que aceitamos comprar portanto Pingo Doce feito e vamos então aqui às comprinhas do Lidl e vou começar então aqui por esta ponta pelos frescos e eu comprei uma embalagem de morangos eu tenho gostado muito dos morangos é uma das minhas frutas preferidas e então comprei aqui uma embalagem comprei também aqui cerejas e vamos ver se estas aqui estão boas porque as últimas que eu comprei eu já não me recordo se foi no Lidl se foi no Mercadona não sei eu sei que comprei uma embalagem de cerejas e estavam assim um bocadinho não estavam docinhas portanto vamos ver se estas estão melhores depois comprei também aqui abacate para as saladas e tostas e afins que vocês sabem que eu gosto fiz então o teste de retirar então aquele aquele pedacinho que tem aqui sabem e quando retirei todas elas estavam verdinhas portanto é sinal que estão bons por dentro é essa tática depois aqui na parte a lambarice eu comprei uma embalagem então destas bolachinhas que eu gosto muito de sabor a coco são muito boas basta comer duas que já ficamos satisfeitos porque eles são assim um bocadinho enjoativas comprei aqui dois donuts para lanche comprei também este chocolate de caramelo que eu gosto muito já não comprava há algum tempo portanto comprei hoje depois aqui para a Mia eu comprei duas embalagens destas que eu gosto sempre de ter cá em casa porque às vezes as outras acabam e eu fico sem nada então estas são tipo umas reservas e isto aqui é a Mia a fazer as neiras está-me aqui a puxar o saco dos abacates o que é que você está a fazer doida e então comprei estas duas embalagens então comprei destas tiras que ela gosta muito como um trite um miminho que lhe dou às vezes portanto comprei também embalagens destas milho porque não conseguia chegar ao milho no pingo doce estava lá um senhor a repor e eu então não conseguia chegar ao milho e comprei então no Lidl uma embalagem de lasanha de massa para lasanha para fazer então aqui novamente uma lasanha de frango peito de frango fumado que eu gosto muito vamos aqui a esta parte da frente comprei coxas para fazer o meu assadinho preferido cá em casa com uma batatinha assada e comprei perninha portanto vou ver se faço eu acho que não vou fazer hoje nem sei se vou fazer hoje se vou fazer a minha já estou em dúvida mas vou fazer então entretanto duas embalagens de meio quilo de queijo colocamos aqui um quilo de queijo e depois falta só este bocadinho aqui posso começar por aqui então trouxe esta embalagem de salmão que vai dar para fazer uma bolo vai dar para fazer assado no forno camarão cozido também vou congelar mas depois é para fazer uma salada fria e de iogurtes trouxe então estes de pudim que eu gosto muito 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 este da mesma gama mas de fruta já não são pudins e depois para o marido trouxe este porque aqueles que eu gosto de cereja que eu costumo trazer estavam esgotados portanto trouxe então duas unidades deste de morango e trouxe duas unidades deste também de cereja a ver se ele gosta porque havia lá outro modelo que é de cereja que é este de cereja mas costuma ser muito azedo e foram então estas as comprinhas no Lidl o preço final vai ficar aqui e foi então foram estas as compras deste mês e esqueci-me então de mostrar aqui o protetor celular eu passei por ele várias vezes após que vocês já me ter dito e o protetor e o protetor portanto está aqui comprei no Lidl é fator 50 e comprei então porque estava em promoção e já não tinha nenhum e portanto comprei então para usar no meu dia a dia que faz sempre falta e como vocês conseguiram ver tal como eu vos disse não há então muita carne muito peixe aquilo que eu comprei é pensar sempre aqui nos favoritos nas refeições favoritas que há de casa no caso do bacalhau e do frango e comprei então o camarão e o sal não a pensar assim comidas um bocadinho mais leves mais frescas tal como eu vos disse que é assim que eu quero apostar este mês e portanto foram estas as compras do mês o valor total das compras dos dois hipermercados foi este portanto foi este o valor para as compras iniciais mais compras virão ao longo das próximas semanas portanto não vamos ficar por aqui o pingo doce está a fazer uma alteração na sua disposição portanto estão a fazer um bocadinho de alteração antigamente as bebidas eram mais para trás estão a passar as bebidas para a frente os detergentes eram mais para a frente estão a passá-los um bocadinho mais para trás estava assim um bocadinho confuso mas entende-se a situação não é uma vez que estão a fazer alterações é normal que esteja um bocadinho mais confuso de qualquer forma estava tudo muito bem explicado pelo hipermercado de forma a que nós não nos perdêssemos portanto só dar então esse feedback que realmente estão a fazer alterações aqui no pingo doce da Póvoa de Varzim se eu gosto da alteração não mas acho que a minha opinião não me interessa para nada não é isso o importante acredito que tenha a ver com números e com estudos e tudo mais mas realmente gostava mais da forma que estava até porque já estava habituada acho que os que os corredores ficam assim um bocadinho mais estranhos ficam mais apertados logo no início não sei não gostei tanto mas vale o que vale não é por causa disso que eu vou deixar vir ao pingo doce como é óbvio e é isso portanto foram as suas comprinhas eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem o like subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos partilhem com as pessoas que vocês gostem acham que iam gostar deste género de vídeo e vemos-nos então no próximo vídeo um beijinho muito grande e tchau